Você não tá com vergonha do chachicha? Não, não, eu perdi o time. Tem que ser igual eu, ele tem que ser sem vergonha. Eu perdi o time, salchicha. Chachichão, chachichão. Segue aí. Chachichão. E a bonitona não vai ligar pra nós, não? Vai, tá bom, tá bom. Ana Rickman. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, então, atenção, atenção. Senhoras e senhores, agora já tá tudo certo. Áudio conectado, imagem. Nós vamos agora ver a linda Ana Rickman, aqui da nossa Record TV. A Ana, que agora vai conversar com a gente. Ela que é modelo, apresentadora, empresária, loira, bonita, mãe, enfim. Pessoa maravilhosa, que a gente adora a Ana. E agora ela vai contar tudo pra gente. É verdade. É a primeira pergunta que eu quero fazer. Ana Rickman, como é que você consegue ser linda, inteligente, simpática, maravilhosa? Minha nossa, você é uma diva. Ai, gente, primeiro, muito obrigada pelo convite de participar hoje do programa. Obrigada mesmo, que muito tempo deu certo. Eu tava preocupada por conta do áudio. Como a gente tá um pouquinho distante, fisicamente, mas virtualmente conectados, às vezes a tecnologia não ajuda tanto. Mas primeiro, obrigada pelo elogio. Nossa, que honra. Imagina, a gente tá muito feliz em ter você aqui. Olha, uma das pautas que a gente já falou muito aqui no nosso programa foi a sua casa, né, Jásson? Casa, casa. Aquele banheiro enorme, aquela casa branca. No Natal, né? No Natal. No Natal, coisa linda. A tua casa é motivo de reportagem, né, Jásson? Olha aí, olha as imagens. Ai, tem alguma... A minha casa é um lugar muito especial pra gente. Muito especial mesmo. Ela foi construir... A nossa casa começou a construção antes da minha história na televisão. Então, quando eu morava fora, foi um lugar que nós escolhemos. escolhemos a cidade de Itu como residência fixa aqui no Brasil. Ainda na época que eu tava trabalhando apenas como modelo. Quando fizemos o projeto, a gente não imaginou que a casa fosse ficar daquele tamanho, né? O casal do jovem começando, queria família, a gente não queria que comece todo mundo, porque a família é grande. E depois disso, isso começou tudo em 2002. Em 2004, eu vim pra emissora. E de alguns anos pra cá, por conta não só da televisão, mas também por conta do mundo digital, a nossa casa também se transformou em uma espécie de estúdio, né? Porque a gente faz muita coisa por lá. Assim, acabamos compartilhando muitas histórias, mostrando partes da casa. Mas você acredita que eu ainda não mostrei 100%? Não! Quantos metros quadrados tem a tua casa? Desculpa, repete de novo. Quantos metros quadrados tem a sua casa? A minha casa de área construída, contando garagem, contando tudo, são aproximadamente 1.600 metros quadrados. Meu Deus! É um bairro de Curitiba! É Nitu mesmo, né? Uma casa gigante. É uma casa grande. Dá pra fazer culpa lá dentro, o pessoal brinca muito, mas é verdade. Amém! Você passa... Demora quanto tempo pra voltar numa peça da casa? Num cômodo da casa? Ah, tudo depende. Depende de onde você chega. Por exemplo, no meu quarto, a cozinha, no meio da noite, ninguém sai do quarto, dá preguiça de chegar no quarto e cuidar. Por exemplo, não tem o problema de você assaltar a geladeira, porque só o tempo de você chegar até lá e voltar, você já acabou a noite. Praticamente isso. Você já queimou as calorias, né? É. A casa é bastante grande, sim, mas ela quando foi pensada e concebida, realmente foi por querer ter todo mundo em casa e por conta do nosso trabalho. Eu sempre passei boa parte da minha vida viajando pra vários lugares por conta do trabalho. Então, eu acabei transformando a nossa casa num espaço que realmente tivesse tudo aquilo que nos trouxesse conforto, diversão, momentos em família e todas as coisas que a gente sempre gostou muito. A gente não conseguiu encontrar fora, a gente trouxe pra dentro de casa. Tanto que me pergunto o que você gosta de fazer? Você gosta de viajar? Sim, gosto, mas se você me perguntar, a minha primeira preferência é estar em casa, com certeza. Eu imagino, eu também queria ficar na casa. Eu que gosto, eu ia sair de lá, tá louco. Oana, deixa eu te perguntar, como é que é a sua rotina, o seu dia a dia? Como é que é o dia a dia de uma pessoa assim famosa como você que trabalha muito? Bom, primeiro, que eu não tenho uma rotina exata, fixa. Isso sempre desde os meus 15 anos quando comecei como modelo e continua sendo dessa forma até hoje, ainda por conta de televisão, por conta das empresas, enfim, de tudo que eu faço. Mas uma coisa sempre é muito certa. Eu acordo muito cedo, entre 5, 5 e meia da manhã, todos os dias. Isso não é pra ir pra academia, tá? Primeiro, ou ir pra emissora por conta do programa do Hoje em Dia, que também é ao vivo, ou por conta de algum outro trabalho, ou pra organização da casa, pra deixar de conhecer meu filho e marido tudo pronto antes de sair de casa. Apesar de trabalhar fora boa parte do meu tempo, eu também sou dona de casa. Então, eu organizo o cardápio, deixo tudo direitinho, arrumado, mesa do café, faço tudo bonitinho em casa, viu? E eu tenho, assim, eu me divido muito entre a emissora, o escritório, e desde que tivemos aí o início da pandemia, eu acabei transferindo boa parte do meu trabalho pra dentro de casa. O meu home office se transformou em home office, home studio, home tudo. Então, acabou juntando tudo no mesmo, num único lugar, num único espaço. E, Ana, olha, a gente sabe que você passou por um período bem difícil, que foi na época que o Alexandre passou pela recuperação da doença. Graças a Deus, ele se recuperou. A gente aqui no programa fez corrente de oração pra ele também, torcemos muito. E hoje a gente vê ele aí recuperado. E grande parte desse mérito, eu tenho certeza, que veio de você, que veio da tua força. Como é que foi esse momento difícil que vocês passaram? E agora já superado graças a Deus? Foi um turbilhão de emoções, porque em março do ano passado, nós estávamos começando com todo aquele medo por conta da pandemia, covid, não sabendo o que ia acontecer. E conforme os meses foram se passando, uma coisa que eu sempre pego muito no pé de todo mundo em casa é o cuidado com a saúde, porque a gente não pode descuidar. se a gente quer fazer tantas coisas, o nosso corpo precisa ser muito bem cuidado. E foi durante alguns exames de rotina, investigando, que ele percebeu que tinha algo de estranho, tinha um carocinho, alguma coisa que realmente ia e voltava. E aí, durante essa investigação, no final, em outubro do ano passado, descobrimos o carcinoma. eu tenho que confessar que a força realmente não foi minha, viu? Foi dele. O Alexandre foi uma pessoa que... Ele sempre foi um cara muito forte, desde que a gente se conhece, já são quase 25 anos casados. A primeira semana parecia que tinha aberto um buraco e toda a família caído junto dentro com ele, junto com ele. mas depois que o primeiro susto passou e o doutor Andrei, que é o médico do Alexandre, sempre muito realista e muito sincero, falando tudo que ele passaria, enfrentaria no decorrer do tratamento todo, fez com que o Alexandre realmente buscasse a vontade de querer melhorar. O nosso final de ano foi muito difícil, muito difícil mesmo. Algumas vezes ele fala em algumas gravações que nós fizemos em casa e também em algumas entrevistas, ele fala para todo mundo que acabou estragando o nosso Natal e o ano novo, que é um momento tão importante para a família, tudo que a gente se reúne. Mas eu digo que eu acho que mais do que nunca foi um Natal onde a gente realmente descobriu o que é o valor da família, da fé, independentemente de festa, de qualquer coisa. E quando, depois de passado, todo esse turbilhão, quando a gente teve a primeira boa notícia do médico, que não estava mais encontrando nada depois da cirurgia, químio e rádio, eu olhei para ele e falei assim, olha, se você não tivesse a força que você tem, não só porque você teve, que ele tem realmente, eu acho que não só ele, mas nós em casa não conseguiríamos ter passado e enfrentado tudo isso. Ele sempre foi um cara muito forte, mas essa vontade dele de ficar bem, de voltar para casa, de não desanimar, mesmo nos dias que ele realmente, esse corpo estava muito fraco, ele não deixou de trabalhar, não deixou de, ele tentava fazer, conseguir com a rotina dele, com tudo que fazia. E isso foi muito importante. E eu falo que nós somos abençoados, de verdade. Ele tem dois aniversários para comemorar. Um agora, dia 7 de novembro, que está chegando, daqui a pouquinho, e o outro que acontece em dezembro, entre o Natal e o Ano Novo. Ai, que coisa boa poder comemorar. Eu tenho uma pergunta, ajuda. uma linda, maravilhosa, nossa deusa. Agora que você contou... Oi, Judite! Você é linda, eu te amo, viu? Agora que você contou do Alexandre e tudo que ele passou, a gente quer saber, você é uma mulher alta. Realmente o Alexandre é o grande agora? Ele é um grande cara, sim, Judite, em todos os sentidos que você puder imaginar. Uhul! Ana Hickman, você percebeu que a Judite veio vestida de Ana Hickman hoje? Clamuzio! Em sua homenagem. Eu vi, quando você foi falar do programa que eu estou aí hoje com vocês nas redes sociais, viz a Judite com a peruca loira, eu falei, gente, minha irmã gêmea! Obrigada! Ana Hickman! Eu adorei, gente, a cor do cabelo, o code, tudo maravilhoso! Os cílios igual o teu, ela se inspira. Ô, Ana Hickman! Tá longe de chegar perto da Ana Hickman, né, Judite? Você que lute, né, Judite? Por favor, né? Ela não sabe que usa o shampoo de laranja, só tão bagagem. Você precisa muito, hein, Judite, pra chegar perto da nossa deusa, lá da nossa diva. Dá uma pescadinha pra Ana Hickman, vai? Agora, Ana, a Judite é meu pet. Você sabe disso que ela é meu pet. Mas você também tem muitos pets. E recentemente você apareceu nas redes sociais fazendo o parto de uma das suas cachorrinhas. como é que foi essa história? Ah, não tem rio! Olha, vou te falar que foi uma das maiores emoções. Foi um turbilhão de emoções, de coisas boas. Além de termos muitos pets em casa, cães, aliás, de todas as espécies. É uma família grande, uma arca briga, uma arca de moeda de casa. nós temos um número de cães muito grande. Somos criadores também de uma raça, da raça Rodésia Bridgeback, que é a raça da Esmeralda que teve os filhotes. E como a gente sempre compartilhou tudo que acontece dentro da casa, coisas positivas, coisas legais, nós começamos a mostrar para as pessoas, além da gente, tem outras pessoas que também curtem pets, gostam de cachorros e tudo mais. e como criadores, que nós fomos criadores já há 15 anos, a gente tem crias programadas. Essa foi a nossa quarta ninhada nesses últimos 15 anos, desde a existência do canil. E a gente faz isso muito bem planejado porque eu não ganho dinheiro vendendo filhotes, eu não trabalho, mas não faço isso, mas a gente tem os nossos cães que vão para a exposição, fazem pista, pista de beleza. E isso é uma forma que nós encontramos de poder cuidar de todos os outros que estão em casa, porque eu tenho de raça não definida, eu tenho de resgate, de todos os tamanhos do PP ou GG. Então, a Esmeralda, que é filha de um dos nossos campeões em casa do trone, quando nós decidimos ter essa ninhada, a gente tenta sempre programar aí um determinado número. A gente estava esperando, assim, falando, papai do céu, por favor, quatro, no máximo seis, tá bom, né? Porque para cuidar dessa turminha é difícil, é uma galerinha. fora da família. Só que durante o começo, no parto, a gente começou a perceber que o número de filhotes era muito maior. E olha, foi uma madrugada inteira, viu? Começou ali às seis horas da tarde, o primeiro, foi terminar às quatro horas da manhã. Nossa! E vou te falar, foi assim, era show de emoção, quando saiam, quando vinha outro, quase tivemos que ir para a cesárea, não foi para a cesárea, foi uma loucura, uma loucura. E essa galerinha realmente deu bastante trabalho para a mãe e para a gente também, mas como membros da família realmente trouxeram muita alegria. A gente, infelizmente, não pode ficar com todos. Então, a gente, depois de, quando eles completaram agora há pouco tempo, três meses, nós começamos a conversar com algumas pessoas que já há bastante tempo, que são amigos, pessoas próximas e sabem que somos criadores e sabem desse meu perfil de criadora que eu não vendo e sim escolho os novos lares e tutores que vão ficar, nós começamos a escolher as pessoas que ficariam com esses filhotes, pessoas que nós temos contato, nem todas são do estado de São Paulo, mas são pessoas que a gente tem uma proximidade muito grande, recebemos fotos dos filhotes todo dia, o dia sim, o dia não. Ficamos com três desses filhotes, a Esmeralda continua com a gente que a mãe, lógico, e três filhotinhos, que são duas fêmeas e um macho, a Diana, a Diamante e o Draco, ficaram com a gente. Ah, que legal, salsicha é o nosso convidado, acho que também tem uma pergunta para a Ana Riquemann, né? Isso, não é salsa? O salsicha é de Maringá, Ana Riquemann, é o nosso convidado, está aqui hoje em Curitiba. Maringá. E a Ana? O salsicha já me entrevistou, vai nesse meio. Ah, fica Maringá. Sim, a Ana Riquemann, na verdade, ela tem o coração paranaense. E o quê? Ela é puxada para o nosso lado. Ela é gaúcha, mas ela é nossa. Ela é nossa. Ela sempre está lá em Maringá, ela sempre está com a família, ela sempre está visitando a nossa cidade lá e a gente ficou orgulhoso, nós, Maringaenses, de falar assim, a Ana Riquemann é nossa. Que legal. Obrigado, prazer falar com você, Ana. A cidade de Maringá é maravilhosa, é uma joia que nós temos realmente. O Brasil tem muita sorte de ter lugares muito especiais. E Maringá é também, não só pela escolha da minha mãe, que hoje mora na cidade. É um lugar que eu tenho grandes amigos, pessoas queridas, tenho alguns negócios também. Então, eu vou com bastante frequência. Legal, viu? Você, por favor, continua fazendo ali os stories, continua colocando lá a sua parte da jardinagem, porque eu tenho uma horta lá em casa, eu planto alface, almeirão, eu tenho tomatinho e eu inspiro em você, viu? Eu tenho lá também minha ruda, eu tenho tudo lá. E eu vejo você fazendo os vídeos e falo assim, ó, é desse jeito, mulher, que tem que cuidar. A Ana Rica, mas tá cuidando assim, então vem comigo, filha. Que nós vai brilhar. A nossa horta vai ser a mais bonita do Brasil. Um abraço, Ana. É isso. Eu e a Judite, a gente se inspira nos vídeos de moda, né? De moda, né, Judite? A gente gosta da moda, Ana. A gente se inspira. A gente gosta de moda. Os looks. Ô, Ana, é legal saber que a tua mãe hoje vive aqui, mas você nasceu em Santa Cruz do Sul, né? Aliás, Santa Cruz do Sul, é isso, né? É uma cidade linda. Eu tive o prazer de conhecer Santa Cruz do Sul quando eu era narrador de futebol e fui fazer um jogo do campeonato gaúcho lá e conheci. É uma cidade linda, maravilhosa também, assim, com características alemãs e tal, tudo mais. Você costuma voltar, visitar a sua cidade lá, seus parentes? Como é que é a sua volta depois de ser famosa? Olha, eu não deixei... Eu, apesar de ter saído muito cedo da minha cidade, ter saído com 15 anos no Rio Grande do Sul, eu não deixo de voltar nunca, aliás. Há pouco... Tem uns dois meses que foi a minha última visita, foi uns dois meses que, por acaso, no trajeto, indo pra minha cidade, passei por Maringá. Eu fiz uma... Eu digo que foi uma aventura. Eu, meu filho e minha mãe de carro, por conta de várias coisas de pandemia e agora todo mundo tomando sua vacina, eu fiquei quase um ano e meio sem poder voltar pra casa por medo de levar alguma coisa que eu tenho, meus avôs, meus tios, meus primos, minha mãe também. Então, assim, a gente decidiu fazer uma viagem de carro. Foram 11 dias viajando, 4 mil quilômetros. Saí de São Paulo, fui até Maringá buscar a minha mãe, depois fomos a Foz do Iguaçu, passamos alguns dias lá. De Foz, segui viagem pra minha cidade, e tem uns dois meses, dois pra três meses que eu fiz isso, faz pouco tempo agora, e vou muito pra lá. Eu tenho muito carinho pela minha cidade, é um lugar muito especial também e é bom demais voltar pra casa. E, assim, é um lugar que eu digo que todo mundo precisa conhecer. O sul do Brasil é um lugar muito rico, tem muitas cidades incríveis. Ana, uma alegria ter você aqui, você que nos inspira diariamente, e a gente só pode falar uma coisa, né, Judy? Ahá, uhul, a Aninha é nossa, ahá, uhul, a Aninha é nossa, Ana, eu te amo, Ana, eu te amo, valeu, valeu, obrigado, Ana Ríkma, sucesso pra você. Eu quero agradecer de vocês, de verdade, não só comigo, mas com todo mundo hoje em dia, beijo grande pra vocês, mais sucesso ainda. Obrigada. Isso, Judy, confote-se com essa peruca loira. Amanhã eu tô de morena. Tchau, bonitona. Tchau, linda. Obrigada, Ana Ríkma, obrigada. Obrigada, Ana Ríkma, obrigada, que legal, né, eu dei pra ter papo. Como ela é linda. Meu Deus. Gente, ela é mais linda, por demais, por demais. Ela é mais linda que o Júlio. E ela, ela pessoalmente, é mais bonita ainda. Ela é linda. Ela é de fechar o comércio no dia do feriado. A gente sabe.